Nós tínhamos que ter votado hoje a LDO dentro da comissão mista de orçamento e fiscalização e não votamos por consenso a pedido do governo e por determinação de todos os componentes da comissão em função do Senado ainda não haver deliberado sobre o orçamento impositivo. Tive a oportunidade agora de conversar com o senador Eduardo Braga que me comunicou que vai dar prioridade absoluta a esse projeto de orçamento positivo que já passou na Câmara em dois turnos e que precisamos votá-lo aqui no Senado também em dois turnos. Então ele aprovará imediatamente na CCJ o orçamento impositivo e levará a plenário para que a gente possa votá-lo na próxima semana que teremos aqui um trabalho intensivo ao longo da semana toda para que a gente possa esgotar essa pauta e aí de forma tranquila poder votar a LDO já com esse regramento do orçamento impositivo já determinado pelo Congresso Nacional.